É desagradável quando estamos no lugar público e vemos uma criança discutindo com sua mãe ou com seu pai, mas também é muito comum. Uma criança disse para sua mãe no lugar público, a senhora não pode me dizer como devo me sentir. E a mãe respondeu, não estou dizendo a você como se sentir, estou dizendo como se comportar. E a forma como você está se comportando está completamente fora da linha. Embora o volume tornasse o episódio observável por todas as pessoas na loja, foi a mensagem que chama a atenção. A suposição nos intriga, ninguém pode controlar os sentimentos do outro. Embora bastante óbvio, comecei a suspeitar de outra suposição subjacente. Não podemos controlar nossos próprios sentimentos. Embora eu não tenha sido corajoso o suficiente para me intrometer entre a mãe e a filha para perguntar, suspeito que a mãe procurou governar o comportamento da sua filha, porque só isso poderia ser governado. À primeira vista, isso pode parecer simples. Raiva, empatia, medo, alegria, tristeza, ansiedade. Tudo acontece com a gente, certo? São involuntários, como olhos que lacrimejam ao olhar por muito tempo para o sol ou descascar cebolas. Antes de pararmos para decidir com calma se devemos ficar zangados com a pessoa que acabou de nos cortar na estrada, nossos punhos se cerram, a palavra escapa da boca, a adrenalina sobe, precedendo o veredicto, raiva. Outros não podem comandar nossos sentimentos porque nós não podemos. O comportamento, como a mãe sabia, era outra questão. O fim visível a que conduzem os sentimentos pode e deve ser controlado. A menina pode sentir muita raiva da sua mãe por não ter comprado a mochila ou o brinquedo que ela queria, mas se contorcer no chão, fazer pirraça, simplesmente não seria tolerado. A torrente de raiva poderia fluir silenciosamente dentro da garota, mas a represa da contenção externa deve se manter. Ela poderia assassinar sua mãe em seu coração, como está em Mateus 5, 21, 22, mas ela deve permanecer subjugada o suficiente para garantir que não haja testemunhas do crime. A questão para nós, então, é, os sentimentos podem ser controlados? Vivemos em um mundo de emoji onde a autoexpressão e ser o verdadeiro você, tem tido a maior prioridade. Ninguém pode nos dizer como nos sentir. Rapidamente, mesmo que, por reflexo, emprestamos nossos rostos sorridentes, tristes, chorando, surpresos ou furiosos por meio de texto ou comentário ou emoji, e sem rolar no chão, consideramos melhor expressar todas e quaisquer emoções em vez de nos conter e nos tornar falsos, entre aspas. Não existem outras opções. Nossa vida emocional não filtrada pode, e alguns dizem que deveria, estender-se a qualquer pessoa, cônjuge, pais ou estranhos incluídos. Alguns até recomendam gritar com Deus quando estão chateados. Ao todo, o pressuposto é, você é suas emoções. Para melhor ou para pior, reprimi-los é reprimir a si mesmo. Mas nem sempre foi assim. Como C.S. Lewis articula em sua obra A Abolição do Homem, homens como Platão, Aristóteles e Agostinho raciocinaram que nossas respostas emocionais, em vez de serem disposições fixas, podem e devem ser treinadas. O coração nunca ocupa o lugar da cabeça, mas pode e deve obedecê-lo, disse C.S. Lewis. Quando o caldeirão começou a fermentar, os pais internos da criança, os monitores internos, sua consciência, deveriam ter instruído ela. Como estou tentado a me sentir agora, está completamente fora da linha. Essa linguagem, fora de linha, parafraseia as grandes escalas às quais os antigos recorriam para julgar e reprogramar nossas emoções à realidade. Com esse padrão estabelecido, as emoções podem ser apropriadas ou inadequadas, justas ou injustas, racionais ou irracionais, e, portanto, devem ser expressas ou reprimidas de acordo. A tristeza, por exemplo, é corretamente expressa quando perdemos um antiquirido. A tristeza é erroneamente expressa quando despertada pela inveja, por exemplo. Estamos no casamento e estamos ali pensando em como nós não nos casamos ainda, em vez de sentir alegria, sentimos tristeza. A tristeza pode ser despertada por uma longa lista de coisas totalmente pecaminosas. Os educadores de outras épocas consideravam o treinamento dos sentimentos dos alunos a parte principal do seu trabalho. Em vez de apenas certificar-se de que conheciam a tabuada e a gramática da língua, a educação buscava treinar os alunos para odiar o que é odioso e amar o que é adorável. Eles ensinaram como discriminar o bom do mal e, então, reagir de maneira adequada. Hoje, desconfiados da propaganda emocional, nos distanciamos disso e, então, nos perguntamos por que alguns dão tão rédea solta às suas emoções inexperientes. Removemos categorias para um pai dizer à filha que seus sentimentos tirânicos de raiva estão totalmente fora da linha. Como treinar, então, as nossas emoções? Deus espera que nossos sentimentos sejam treinados? Sim, Ele os comanda. Deus ordena a obediência de coração. Romanos 6, 17. O vaso que frequentemente julgamos ingovernável. Ele, ao contrário da mãe, nos diz o que temer e o que não temer. Lucas 12, 4 e 5. O que devemos e não devemos nos deleitar. Filipenses 4, 4. O que devemos abominar. Romanos 12, 9. Que nunca devemos ficar ansiosos. Filipenses 4, 6. E como podemos e não podemos ficar com raiva. Como está em Efésios 4, 26. Quando lidamos apenas com nossas ações, somos deixados com o moralismo, não o cristianismo. A conformidade exterior apenas no comportamento não tem sentido quando por dentro estamos cheios de impureza emocional. Como está em Mateus 23, 27. Deus sonda os corações. Como está em Romanos 8, 27. A menina que grita deve, em algum momento, ouvir as boas novas de que Deus oferece a ela mais do que restrição. Ele oferece uma transformação em seu coração. Ele comanda novas emoções e, pelo seu próprio espírito, dá o que comanda. Dá o que ordena. Esta é uma ótima notícia. Não somos deixados escravizados por nossas emoções. Como ele nos ensina a amar, odiar e sentir que devemos seguir a santidade. Ele nos dá pelo menos quatro ajudas. Primeiro, seu filho. O fundamento frequentemente assumido para toda piedade é o evangelho. Nenhuma reforma de emoções ou resolução de restrição significa nada se formos condenados pela raiva, luxúria e frieza do passado. Mas a boa notícia para todos os que lutam com paixões desordenadas para o mal ou paixões abispadas para o bem é a pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Eu diria o sentimental perfeito que viveu a vida emocional que não podíamos e sofreu uma ira esmagadora de emoções em nosso nome. Tudo para nos tornar novos até o âmago das nossas emoções. Houve um grito mais perturbado emocionalmente do que Deus meu, Deus meu porque me abandonaste como está em Mateus 27, 46. A segunda coisa que ele nos deu é o seu Espírito. Ele se entregou a nós ele veio habitar em nós. Paulo diz Vós, porém, não estás na carne mas no Espírito no Espírito Santo se é que o Espírito de Deus habita em vós mas se alguém não tem o Espírito de Cristo esse tal não é dele Romanos 8, 9 Não nos sentimos sozinhos Nós, além de toda a compreensão e expectativa tornamos-nos participantes da natureza divina como está em 2 Pedro 1, 4 incluindo distintamente novas afeições de que experimentávamos antes como está em 2 Coríntios 5, 17 Deus nos deu o seu Espírito o seu próprio Espírito que dá e governa emoções para produzir frutos afetivos que agradam a Deus como está em Gálatas 5, 22 e 23 Amor, em vez de ódio Alegria, em vez de desespero Paz, em vez de amargura Ansiedade Paciência, em vez de raiva Bondade, em vez de severidade Benignidade, em vez de maldade Fidelidade, em vez de ser temperamental Gentileza, em vez de aspereza Domínio próprio, ou autocontrole Em vez de ser controlado por paixões Ele aborda nossas vidas emocionais na fonte Nossos corações Em terceiro lugar O povo de Deus Deus não nos rodeia com livros de alta ajuda Talk shows diurnos ou colegas da aula de yoga para equilibrar nossos estados emocionais ou terapia Ele nos cerca com o seu povo A santificação, nunca se esqueça É um projeto comunitário O mais velho Instrui o mais novo Todos servem Uns aos outros Com seus dons variados Eles ouvem a palavra Vivem em comunhão E edificam uns aos outros Falando a verdade em amor Como está em Efésios 4, 15 Estados emocionais saudáveis São encontrados Em vidas emocionais saudáveis Encontradas na comunidade Comprada por sangue Na comunidade dos redimidos Ajudamos-nos Uns aos outros Para, entre aspas Nos embriagar Com o nosso Deus Com sua beleza Nos deleitando nele O que traz sobriedade Para os nossos sentimentos Em quarto lugar Sua palavra Finalmente Deus revela A realidade Com R maiúsculo Por meio De sua palavra Para ser crida Pela fé Como está em Hebreus 11, 1 A paz de Cristo Reina em nossos corações Quando sua palavra Habita ricamente em nós É o que Paulo diz Em Colossenses 3, 15 e 16 Por exemplo No intervalo De quatro versículos Paulo nos aponta Um aspecto Da realidade Que Quando crido Realmente Nos libertará Da ansiedade E nos comunicará Uma alegria Inabalável Alegrem-se Sempre no Senhor Novamente direi Alegrem-se Deixe sua razoabilidade Ser conhecida por todos O Senhor está próximo Não estejais ansiosos De nada Ou com coisa alguma Mas em tudo Pela oração e súplica Com ações de graças Fazei com que os vossos pedidos Sejam conhecidos a Deus E a paz de Deus Que ultrapassa Todo entendimento Guardará seus corações E suas mentes Em Cristo Jesus Filipenses 4, 4 a 7 Ele não diz meramente Cante no Senhor Ou dance no Senhor Ou sorri no Senhor Mas alegre-se no Senhor E quando devemos Nos alegrar Sempre Quando devemos parar Nunca Quando devemos Ficar ansiosos Nunca Por quê? Porque a realidade Que Deus dá Para isso Nunca muda Perto está o Senhor Ele diz A realidade Nilista do mundo Diz que se você É solteiro Injustiçado Rejeitado Ou oprimido Você tem o direito De ser infeliz Paulo fala De forma diferente Porque ele habita Um mundo diferente Ele chama De razoável A resiliência Feliz Em face do sofrimento Seja conhecida A vossa Razoabilidade Filipenses 4, 5 Quando a tragédia Nos atinge E temos razões Para desesperar Da própria vida Temos Mesmo então Motivos Para sentir alegria Diante de um mundo Que nos observa Tristes Mas sempre alegres Segundo a Coríntios 6, 10 Ele está perto Para ouvir Nossas orações Ele está perto Para nos confortar Nada pode nos separar Do seu amor Como está em Romanos 8, 37 a 39 Quando as tristezas rolam Como ondas do mar Ainda temos motivos Para cantar Mesmo assim Tudo está bem Com a minha alma Sobre o ombro De toda a dor Está nosso Pai Celestial Uma realidade como essa Mudará a forma Como reagimos Como aquela criança Quando for negado a nós A mochila que sonhávamos Ou qualquer coisa Que um adulto sonha Você deve destronar O Deus dos sentimentos Deus nos dá O maravilhoso presente Das emoções Para colorir a vida Ele é um Deus sensível E aqueles feitos A sua imagem Não são robôs Mas embora os sentimentos Sejam servos maravilhosos Eles são deuses terríveis Quando eles fluem Não governados pelo Espírito De Deus E pela realidade de Deus Eles nos fazem ameaças Aos outros E a nós mesmos Em um mundo Dado a emoções desenfreadas Ou a apatia fria Um mundo apaixonado Por coisas triviais E insensível Sobre a eternidade Temos uma oportunidade Impressionante Deixar nossa razoabilidade Ser conhecida Podemos viver Para a glória de Deus No mundo de Deus Como cidadãos Do próximo mundo Cidadãos da eternidade Amando o que Deus ama Odiando o que Ele odeia Vivendo Rindo E chorando De forma a refletir A mais elevada realidade Deus Deus é O grande eu sou Ele está perto Ele está em nós E mantém Em perfeita paz Aqueles cujas mentes Não estão concentradas Em seus sentimentos Mas nele Tu Conservarás Em perfeita paz Aquele cuja mente Está firme em ti Porque ele confia em ti Isaías 26 Verso 3 Amém Amém Venha para mim Você vai reivindicar E eu lhe darei Resto Eu lhe darei Resto Venha para mim Você vai reivindicar E eu lhe darei Resto Jesus Eu lhe darei Resto Porque meu É fácil E meu É lhe darei E meu É lhe darei E eu lhe darei E eu lhe darei E eu lhe darei Resto Venha para mim E eu lhe darei 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 E eu lhe darei